Aqui, vamos resolver algumas práticas. Exercício número 1. Faça um programa em C que receba do usuário 3 valores, x, y e z. E imprima na tela se a soma de x mais y é menor, igual ou maior a z. Então vamos lá. Int x, y e z. Precisamos de declarar 3 variáveis e precisamos dos 3 valores para as 3 variáveis. Então está inteiro, percentual d, percentual d, percentual d, e comercial x, e comercial y, e comercial z. Para a gente pegar as 3 variáveis. Agora a gente precisa saber se x mais y é menor, igual, se a soma de x mais y é menor, maior ou igual a z. Então nós precisamos de fazer umas condições. Então x mais y, eu vou começar com a igualdade, é igual a z. Se for, eu vou colocar a mensagem na tela. x mais y é igual a z. E pronto, finalizei o programa. Agora eu vou testar se é menor ou maior, tanto faz. x mais x mais y é maior que z. Igual, se eu cheguei nesse ponto aqui, igual não pode ser, então só pode ser maior ou menor. Então, eu testo primeiro se é maior, se for maior, eu dou a mensagem e termino o programa. Se não, se não é maior, ele só pode ser menor. Se é a última opção que sobra, que é o se não do se, se x mais z é maior que z, já sendo o se não do x mais y ser igual a z. Então, fazendo isso, posso testar aqui os casos, os 3 valores. x é 4, y é 2 e z é 7. Então, x mais y é menor que z. 4 mais 2 é 6, 6 é menor que 7. Testando outro exemplo aqui. Sei lá, vamos pegar x, 3, y, 3 e z, 6. Elas são iguais, né? Então, 3 mais 3 é 6, 6 é igual, x mais y é igual a z. Então, essa é a questão número 1, uma questão bem simples. Questão número 2. O IMC, índice de massa corporal, é um critério da Organização Mundial de Saúde para dar uma indicação sobre a condição de peso de uma pessoa adulta. A fórmula é, IMC é igual a peso dividido pela altura ao quadrado. Elabore um programa em C que receba como entrada o peso e a altura de um adulto e mostre sua condição de acordo com a tabela abaixo. Aí nós temos a faixa, né? Abaixo de 18,5 é abaixo do peso. Entre 18,5 e 25 é o peso normal. Entre 25 e 30 é acima do peso. E acima de 30 é o peso. Essas faixas já são definidas pela OMS e a gente só tem que calcular o IMC e esses números, né? 18,5, 25, 30 são os números que são possíveis, né? Que serão a resposta, na verdade, desta expressão do peso dividido pela altura ao quadrado. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos do... Aqui a gente vai trabalhar com valores com casas decimais, né? Nós precisamos do peso e altura, são duas variáveis do mesmo tipo. Aqui nós vamos solicitar o peso. A pessoa informa o peso, a gente joga para a variável peso, né? Então, percentual F e comercial peso. E repete o procedimento para a altura. A pessoa informa o número, a gente pega o número informado e joga para... E comercial, a altura. Ou seja, já temos as duas variáveis, né? Aqui a gente pode trabalhar, acho que fica mais claro, se a gente já trabalhar com a variável da expressão, né? Que eu já posso fazer o cálculo e jogar para dentro dela aqui, né? Então, IMC recebe peso dividido pela altura ao quadrado, né? Que seria altura vezes altura. E nós já temos o IMC. Agora é só fazer a condição, né? Se essa variável IMC for menor, vamos ver as condições, Menor que 18,5, ou seja, abaixo de 18,5, Então, 18,5 significa que a pessoa está abaixo do peso. Só, né? Agora, se não, se a pessoa está de 18,5 para cima, né? Então, IMC maior ou igual a 18,5 e IMC menor, a segunda faixa vai de 18,5 até 25. Então, menor que 25 significa que a pessoa está com peso normal. 20,5 e IMC maior ou igual a 25,5 e IMC menor que 30. 30, a pessoa está acima do peso. Acima do peso. Caso contrário, ou seja, 30 para cima, a pessoa é classificada como, de acordo com essas faixas da OMS, né? O peso. E assim a gente finaliza o programa, né? Vamos testar aqui. Testar uma faixa somente aqui, 1,8. Então, o primeiro é o peso, né? Vamos colocar aqui 80, altura 1,8. Então, peso normal. Essa aqui, nesse caso, foi classificada como peso normal. Vamos fazer um outro teste. Peso 55, altura 1,9. Vamos forçar aqui um abaixo do peso, por exemplo. Então, essa solução, né? A gente só organizou as informações que já tinham anunciado e tabulou de acordo com as faixas que nós já tínhamos. Então, essa é a solução do problema 2. Questão 3. Tendo como dados de entrada a altura e o sexo, onde o sexo vai poder ser M ou F de uma pessoa, construa um programa em C que calcule seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas. Aí, se for M, o sexo, a fórmula é 72,7 vezes a altura, menos 58. Aí, ele vai dar um float, que seria o peso ideal para essa pessoa, que tem essa altura. E para mulheres, 62,1 vezes a altura, menos 44,7. O retorno seria um float, que seria o peso ideal dessa pessoa. Então, vamos lá. Nesse caso, nós precisamos só da altura. Então, o float, a altura, e precisamos do sexo, né? Que vai ser M ou F. Vamos pedir para a pessoa informar a altura e o sexo. Informar a altura. Nesse caso aqui, a gente pode até falar que é para a pessoa informar das possibilidades, né? Ou, aqui nesse caso, ele vai pegar, considerar maiúsculo ou minúsculo. Não, na verdade, de acordo com o que a gente fizer no IF. Então, ele vai considerar a forma como a gente fizer no IF. Mas a gente tem que saber que M ou F, ele vai estar separado, ou são diferentes, na verdade, de M ou F maiúsculo e de M ou F minúsculo. Então, a gente até pode tratar isso na aplicação para aceitar um ou outro, tanto faz. Se começar com M ou com F, tá? Então, o sexo é igual a M, ou a gente pode fazer maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Se começar com M ou com F, tá? O sexo é igual a M, né? Tanto faz. Vamos tratar. Aqui eu estou colocando o ou para ele considerar tanto maiúsculo quanto minúsculo. Aí, nesse caso, a gente vai retornar na tela a resposta, né? Vamos colocar aqui o peso ideal, só para saber o que é, percentual F, né? Eu vou colocar com uma casa decimal só. Então, percentual F. E eu vou fazer aqui a expressão. Daí, a gente remete aqui ao cálculo, né? 72,7 vezes altura menos 58. Então, 72,7 vezes altura menos 58. Nesse caso, ele já vai fazer a precedência aqui, já vai ser essa mesmo. Primeiro vai fazer essa multiplicação e depois vai fazer essa subtração. Só para ficar bem claro mesmo, vamos colocar entre parênteses para a gente saber aqui, né? Ficar bem evidente o que ele está fazendo o primeiro. Else, if. Eu vou tratar aqui, né? Na verdade, vamos colocar como else a outra opção, né? Que seria do sexo M. Então, se o sexo for M, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Ou, na verdade, diferente. Desculpa. F, né? Ou seja, diferente de M, pela nossa regra aqui. O nosso cálculo vai ser 62,1. 62,1. Menos 44,7. Tá? Então, nesse caso, a nossa regra está ou M maiúsculo ou M minúsculo. Ele faz esse cálculo. E diferente disso, ele faz esse cálculo. Daí, a gente não pode considerar que a pessoa vai digitar alguma coisa diferente. Então, vamos executar. Altura 1,8. Sexo 1, por exemplo. O peso ideal seria, nesse caso, 67,1. Vamos fazer um outro caso. Altura 1,7. Sexo F. Nesse caso, o peso seria 60,9. O peso ideal. São programas simples, né? Que a gente está só tratando de formular aqui, ou de organizar algumas fórmulas simples, já pré-definidas para os nossos enunciados, né? Já pré-definidos nos enunciados dos nossos problemas. Questão 4. Faça um programa em C para ler dois números inteiros, A e B, e informar se A é divisível por B. Então, nós precisamos de dois números inteiros, né? A e B. E eu quero capturar esses dois números e verificar se um é divisível pelo outro, né? São dois inteiros, percentual B e percentual B. E comercial A, A. E comercial B. Então, agora a ideia é saber se um é divisível pelo outro. Aqui eu vou usar o resto da divisão. Então, se A mod B, o resto da divisão de A por B é zero, significa que os dois são divisíveis. Ou seja, há uma divisão perfeita, né? Então, por exemplo, A é 4, B é 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2 e sobra zero. Então, significa que o A é divisível por B nesse sentido, né? Então, são divisíveis. Caso contrário, ou seja, se não retorna zero, não são divisíveis. E é só a gente colocar a informação não aqui, que seria essa situação, né? Reclamou aqui do E comercial, não, do percentual, né? Ah, o E foi aqui, ó. E comercial, não percentual. Então, vamos lá. Dois números. Vou reproduzir o exemplo que eu disse, né? 4 para A e 2 para B. São divisíveis. Agora vamos colocar outro exemplo. 4 para A e 3 para B. Não são divisíveis, né? Que aí daria 4 dividido por 3, daria 1 e sobra 1. Então, é um exemplo bem simples, frente usar um outro operador aqui, que é o resto da divisão. Questão 5. Faça um programa em C para ler dois números inteiros e informar qual o maior ou se são iguais. Então, vai formar dois números, vai falar qual dos dois é maior ou se eles são iguais. Então, dois números inteiros, A e B. Vamos continuar com as coisas aqui. SKF, vou usar a mesma lógica, né? Percentual A, percentual A, percentual B, e comercial A, e comercial B. Capturei os dois valores. Agora, eu vou verificar qual dos dois é maior ou se eles são iguais. Primeiramente, eu acho mais fácil verificar se são iguais, mas tanto faz, né? Então, eu vou verificar se o A é igual a B, gente, F, são iguais. E acabou o programa, né? Se não, se eles não são iguais, eu vou verificar se o A é maior que B. Se o A é maior que B, eu só vou dar a informação que A é maior que B. E pronto. Agora, eu estou aqui se eles não são iguais, testando se um é maior que o outro. Se eles não são iguais, nem A é maior que B, eu só posso ter a opção de B ser maior que A. Que seria a opção que sobra aqui, que é o B é maior que A. Que é a última opção que me sobra, né? Vamos lá. A, 2, B, 5. A é maior que B. Então, ficou com um errinho aqui, né? Vamos lá. O A, eu joguei 2. E o B, eu joguei 5. Ele caiu aqui. Ele deveria ter caído aqui, né? B é maior que A. Nesse sinal. Deixa eu ver o que eu posso ter feito de errado. Vou testar de novo aqui. 3, 7. A é maior que B. Não é, né? Vamos ver aqui como que está a minha regra. A. Eu joguei errado aqui, né? Percentual D. Não há ID aqui, né? Porque é percentual D e percentual D, que são os dois inteiros. Minha regra está certa. Eu só estava errado aqui onde eu capturo os valores, né? Então, 2, 5. B é maior que A. O B é 5. 3, 3. São iguais. E o último teste, que é o A sendo maior. 5 e 2. A é maior que B. Importante, né? Eu fazendo o código aqui, como eu queria as variáveis A e B, eu coloquei aqui no lugar de percentual D. Me confundi aqui. Tá? Então, a regra não. O erro não estava na regra. Estava em como eu capturava as informações aqui. 100% ao D para inteiro, tá? Então, é até importante acontecer esses erros durante os vídeos, né? De correção. Que a gente vê que são coisas, ou quais as coisas são mais possíveis de acontecer. Bom, questão 6. Elabore em programa em C para testar se uma senha digitada é igual a batata frita. São duas palavras juntas, formando uma palavra só. Se a senha estiver correta, escreva acesso permitido. Caso contrário, emita a mensagem e você não tem acesso. Para isso, a gente vai precisar de uma situação aqui, que é um vetor de caracteres para a gente conseguir guardar essas informações. Então, a gente vai usar um string, que é um vetor de caracteres, né? Então, char, que eu vou chamar de senha, com 12 caracteres. Tá? Então, agora eu vou pedir para a pessoa informar a senha. Informa a senha. A pessoa informa a senha. E a gente captura essa senha com percentual S, que é uma cadeia de caracteres, né? E comercial, eu vou jogar para a senha. Para a variável senha. Agora, eu ou eu faço, eu comparo a variável senha letra por letra com a senha que eu tenho, que é a batata frita. Ou seja, senha na posição 0 é igual a B. Senha na posição 1 é igual a A. Senha na posição 2 é igual a T. E assim sucessivamente, né? E tem que ser um E entre os testes lógicos, né? E sendo tudo verdade, eu dou lá acesso liberado, né? Eu falo que a senha está correta. Ou eu utilizo alguma função para comparar essas strings, né? Então, uma função seria o... Seria o strcmp, que é uma função para comparar strings, né? Então, vamos verificar como funciona isso aqui. Eu vou jogar na tela. Só vou jogar na tela, tá? Com o percentual D, a resposta de strcmp. Strcmp. A gente precisa importar a string com o tagar. Já vou mostrar ali para vocês. De senha, que é a variável senha, com a string batata frita. E eu quero saber qual é o retorno disso, tá? Para essa função, essa strcmp, tá? É em string.h. É arquivo de cabeçalho, tá vendo? Essa é a biblioteca. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou comparar uma coisa com a outra ali. E vou ver qual é o resultado. Por exemplo, batata frita. Então, batata frita é igual a batata frita? A informação que está dentro dessa variável é igual a essa informação? Sim, então ele retorna 0. Se eu testar de novo com outra palavra, ele vai dar um inteiro que é correspondente à diferença entre esse conjunto de caracteres em inteiro pelo outro caractere que está sendo comparado. Então, qualquer coisa diferente de 0 vai dar que essa palavra não corresponde a essa palavra. Então, agora ficou fácil eu fazer a comparação. Então, se esta comparação aqui foi igual a 0, significa que... Acesso liberado, né? Posso dar a informação aqui de acesso liberado. Se não, qualquer informação que era para dar mesmo, você não tem acesso ao sistema. Vou colocar aqui... Você não tem acesso ao sistema. E pronto, né? Aí assim eu termino o programa. Deve ter feito um erro aqui de parênteses. Então, vamos lá. Testar primeiro. Batata frita. Que é a palavra que eu sei que vai dar certo. Acesso liberado. Testar outra palavra agora. Ok, ok, ok. Você não tem acesso ao sistema. Ou seja, ele só funcionaria com a minha palavra-chave, que é o único caso em que a comparação dessa palavra com essa, por essa função, utilizando essa função STR-CMP, vai retornar o inteiro, né? Que é... Está vendo? Essa função, ela retorna o inteiro. Vai retornar o inteiro, que é a diferença entre uma palavra e outra. Então, se a diferença for 0, significa que não tem diferença nenhuma. As duas palavras são iguais. Bom, questão 7. Faça um programa em C para ler três valores reais e informar se estes podem ou não formar os lados de um triângulo e qual tipo de triângulo seria. Equilátero, isósceles ou escaleno. Para poder formar um triângulo, cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois lados. Bom, primeiro eu preciso pegar os lados, né? Então, flote A, B e C. Eu já vou pedir para informar os três, né? Só para ficar mais simples o nosso modelo aqui. Informe os três lados do triângulo. A pessoa informa os três lados, a gente guarda dentro das três variáveis. Percentual F, percentual F, percentual F, E comercial lado A, E comercial lado B e comercial lado C. Tem os três lá. Primeira coisa é verificar se eles são triângulos, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é ver se esses três lados que eu digitei, essas três informações que eu digitei, elas equivalem à formação de um triângulo. Então, vamos lá. Nós precisamos saber se A mais B é maior que C e A mais C é maior que B e A mais... E B mais C, né? B mais C é maior que A. Então, ou seja, aqui eu estou testando se eu tenho um triângulo. Ou seja, A mais B, o lado A mais o lado B é maior que o C. O lado A mais C é maior que B e o lado B mais C é maior que A. Ou seja, eu sempre tenho uma soma de todos os lados, né? A soma de dois lados sempre vai ser maior que o terceiro lado. Isso é a condição para a gente saber se é um triângulo ou não. Se eu não tenho essa situação, eu posso dar a informação que eu não tenho um triângulo. Então, não é um triângulo. Não é um triângulo. Simples assim, né? Agora, eu preciso saber, eu preciso classificar os triângulos. Então, vamos lá. Se A é igual a B e A é igual a C, eu tenho que é um triângulo equilátero. Se não é equilátero, é só para vocês testarem caso ele não seja um equilátero, né? Se não for um equilátero, daí eu vou testar se o A é igual a B ou o A é igual a C ou o B é igual a C. Ou seja, se eu tenho dois lados iguais. Se eu tenho pelo menos dois lados iguais, eu vou ter que é um isósceles. De F, eu tenho um isósceles. Se não, se eu não tenho nem esta condição, eu vou ter que é um escaleno. Então, eu fecho aqui, né? Com as possibilidades, né? Primeiro eu testo se ele é equilátero, depois eu testo se ele é isósceles, depois eu testo, aí não sendo nenhum nem outro, só pode ser um escaleno. Um escaleno, desde que seja um triângulo, né? Então, vamos testar aqui, ó. 3, 5 e 2. Não, é um triângulo, né? A soma dos dois lados tem que ser sempre maior do que o terceiro lado. Então, aqui eu tenho que 3 mais 2 não é maior que 5. Então, vamos lá. 5, 5 e 5. É um equilátero. Vamos lá. 5, 5 e 3. 3 é um isósceles. E 3, 4, 5 é um escaleno. Então, nós temos aí o exercício respondendo se for um triângulo respondendo um tipo de triângulo e se não for um triângulo, respondendo que é impossível formar um triângulo com as dimensões passadas aqui pelas variáveis que representam os lados do triângulo.